É nesse fim de semana, nos dias 9 e 10 de julho, acontece o mega feirão de veículos na Praça Tiradentes em Xanchirê. Serão 15 grandes lojas participantes, oferecendo as melhores opções pra você. Prepare-se pra grandes ofertas, leve toda a família e venha curtir com a gente. Teremos pipoca, cama elástica e atrações musicais e infantis no domingo. Você não pode perder!